PUNCH R INIMIGO ONLINE A equipe inimiga está acompanhando a sua posição Caixa de armamento indo até você Caixa chegando! Nova zona segura localizada Algo da caçada em atividade! Acaba com isso! PUNCH R INIMIGO ONLINE 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 PUNCH R CHAPID Já se movendo Eu digo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O tempo do contrato expirou! O que é isso? 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 Caixa de armamento aliada a caminho Acabou o tempo O objetivo falhou Indo em frente Gás se aproximando Gás se aproximando Alguém precisa disso aqui? Indo por aqui São só 10 Dá pra ganhar Gás se aproximando Vão pra zona segura Gás se aproximando Vem cá chegando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Restam só cinco Termina o trabalho Vem cá chegando O círculo está se fechando Fã de inimigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.